Fala galera, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal Tudo bem, galera de como agite os meus vídeos Então vamo aqui, vamo aqui galera ajudar o play aqui Pra quem sabe meu play 4 não é esse é slim, então não é esse aí que apareceu, mas é slim mas ela não muda quase nada Ai galera, vamo ver quando eu to selecionando os carros ó Aqui ó Aqui galera Aí o que que eu faço Aí o que que eu faço galera Enquanto ta aqui ó Eu aperto aqui Aí eu paro Aí eu paro, dividir, cortar clipe Cortar não Dividir clipe Vem aqui dividir clipe Aí o que que eu faço ó Dividir sim Aí eu pego aqui também E dividir clipe Aí eu aperto bola Apertei bola Vai sair Aí o que que eu aperto aqui O que que eu aperto aqui ó Adicionar um filtro Vou botar aqui o filtro Deixa eu ver Vermelho Pra isso galera Ficou muito massa aí Pra isso ó Aí eu posso ir na filtro Eu posso fazer outras coisas também galera Aí vamos ver Aí vamos ver de novo aqui ó Aí na corrida Vamos ver a corrida agora Não tem por que que eu sei Isso nesse carro Aí vamos ver a corrida ó Eu aperto aqui em Adicionar uma música Quero adicionar uma música Vamos ver essa daqui ó Aí eu venho aqui E aperto aqui Cortar a música Apertei cortar a música Ah não é dividir música Desculpa aí Dividir música Sim Dividir Aqui Dividir Pronto Agora aqui Aí o que que eu faço aqui ó Dividir pronto Parei Acabou Aqui só vai ter música pra cá ó Espiem Aí se eu ficar assim Vai ter música O vídeo todo Mas isso ninguém quer né Então a gente faz o que? A gente vem aqui Em excluir música Exclua a música Só essa parte aqui que vai ter ó Aí tá vendo? Aí acabou a música E a gente pode fazer aqui também galera A gente pode vir aqui e trocar de música Tipo assim Começa a outra Do nada Tá daqui A gente vem aqui Claramente E aperta em Aqui Dividir música Dividir música Deixa eu dividir aqui galera Dividir Ok Aí eu venho aqui não Aí eu venho aqui Não sei o que é engraçado Daquele vídeo Aperta aqui Mesma coisa galera Mesmo processo Bem rapidinho Aí o que eu parei aqui Começa a música Pra aqui Estou vendo? Não vendo né? Aí depois disso a gente pode ir pra lá pra frente Aí depois que eu aqui ganhei Pra que eu não sabe galera Sabe sair de baixo Minha prima Ela não sabe jogar Ela não sei Não sabe jogar muito não Estou foda Que ela tá me dirigindo Ai meu Deus E é isso galera Pera aí Aqui ó Aí eu venho aqui em Vamos ver Não quero mais música não Não quero mais música não Venho aqui ó Bom galera eu venho aqui Aí depois de eu fazer esse processo Aí o que que eu faço Aí a gente pode fazer o que a gente quiser Tipo assim Adicionar loot Deixa eu ver aqui Isso aqui é nossa galera A gente vem aqui ó Adicionar loot Ficou bem legal Ficou bem legal Aí depois o que que eu faço Aperto aqui Adicionar loot Deixa Esquerdo Ai Eu não quero mais loot não Aí eu já não sei Não só vem aqui ó Aprendi agora Vinheta Pronto É bem fácil Aí eu venho aqui Ficou bem legal E vamos que vamos Aqui não A gravação é dessa parte Tchau